Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro Você que tá chegando aqui, convido você, bom dia, logo de cara a se inscrever aqui no canal Humildemente te peço, canal aqui ó, um pãozinho vermelho, vai ali ó, se inscreve, aciona a notificação no sininho Deixa aquele like maroto no vídeo Cara, o Mengão ganhou 4x1, ainda foi beneficiado pela derrota do São Paulo, o São Paulo perdeu pro Corinthians por 1x0 E com isso a tabela ficou boa pra gente, lembrando que agora o Flamengo não depende de outros resultados pra ser campeão Ele depende apenas, voltou a depender somente dele pra ser campeão Olha só, vencendo o jogo que a gente tem a menos, por exemplo, em relação ao líder São Paulo A gente fica a 2 pontos deles e tem um confronto direto na última rodada, o jogo lá no Morumbi Que a gente vai fazer na última rodada, acredito que eu ainda não tenha torcida Então esse jogo aí pode ser o jogo de definição do campeão Ou o Flamengo ganhando alguma sequência de jogos, o Flamengo chegando a ganhar até de forma antecipada Agora, eu fico feliz que essa vitória do Flamengo e a derrota do São Paulo tenha colocado o Flamengo ali em contato com o São Paulo E além de tudo, o campeonato também ganha em emoção Então, São Paulo em primeiro lugar com 50, mas tem 25 jogos O Atlético em segundo lugar com 46, mas eles tem 25 jogos também, um a mais que o Flamengo O Flamengo tem 24 jogos e 45, ele ganhando o seu jogo ele vai Então a 48 fica a 2 do São Paulo e passa o Atlético Mineiro E tem apenas um ponto na frente do Flamengo nesse momento com um jogo a mais O Palmeiras ficou nos 41 pontos, né? O Flamengo abriu 4, lembrando que eles tem o mesmo número de jogos do Flamengo Tem 24 também, mas o Flamengo está a 4 pontos do Palmeiras Falar pra vocês aqui, cara, que eu tô muito feliz com o retorno do Gabigol, né? Muito feliz que ele esteja nessa fase boa São 30 jogos, 20 gols, 10 assistências Então, participação em gols, ele tem um gol a cada jogo em 2020 São 30 jogos, 20 gols e 10 assistências Ele voltou então com fome de gol, fez dois gols ontem E manteve essa média aí importante, né? Falar sobre essa questão toda da coletiva do Rogério Senna Que teve aspas interessantes Falar também sobre o Bruno Henrique Eu só queria lembrar você que tá com a gente aqui ainda Que tem o nosso sorteio, né? De 3 mil reais em produtos, em prêmios Aqui é smartphone Kit de barba do Gabigol Que agora é Gabi, né? Também 6 mantos do Flamengo Agasalho, bermuda Cara, aqui no comentário fixado Na nossa bio do Instagram No destaque do Instagram, nos stories também Então, fique ligado, participe Já estamos caminhando aí pra 10 mil comentários No sorteio, cara Sorteio vai ser no dia 25 Papa Noel sorteando Dia 25, Natal Sorteio bombástico Tem também o nosso link aí do Clube de Membros E o nosso aplicativo do Paparazzo Rubro Negro Lembrando que você tem 5% de desconto Nas lojas espaçorubronegro.com.br E loja.flamengo.com.br Utilizando o cupom PAPA P-A-P-A Na hora do pagamento, coloca lá Papa você tem 5% de desconto Então, Bruno Henrique Cobrou aí a diretoria Pela renovação do Diego Alves Recado tá dado aí E olha o que ele falou Todos sabem da importância dele dentro do grupo É um líder dentro e fora de campo A permanência é com ele e a diretoria Mas a gente quer que ele fique Precisam sentar e conversar Pra ver o que é melhor para os dois Mas é um ídolo Um cara muito experiente dentro de campo Bruno Henrique Largando o aço Soltando o verbo Pedindo aí A renovação Na verdade Uma nova contratação Mas é uma A permanência do Diego Alves A gente teve aí também O Rogério Senne Reclamando Da torcida Pegar no pé do Vitinho Na coletiva ontem Uma das coisas que o Rogério Senne falou Foi justamente sobre essa questão Do Vitinho O Vitinho é um jogador Que eu gosto bastante De intensidade É ambidestro Sei que sempre tem as reclamações Mas é um jogador que deveria ser mais abraçado Pelo torcedor Ele ainda fala Porque ele tem a capacidade de jogar no Flamengo No caso o Rogério Senne Na parte física Também falando sobre questão de Parte física E melhoras do Flamengo A gente evoluiu bastante Tivemos mais volume Mais pressão Não gostaríamos de ter tomado um gol Tentamos colocar o time mais ofensivo possível Eles chegaram a colocar o quinteto mágico Acho que foi pela primeira vez O Pedro Arrascaíta Bruno Henrique Gabriel E Everton Ribeiro jogando juntos Realmente Mas eu vou discordar de você Rogério O Vitinho ontem entrou mal de novo O Vitinho não tem entrado bem E você sabe que Se jogasse bem eu falaria Não teria problema nenhum em falar Agora é uma reclamação constante O Vitinho não consegue Uma sequência Ele faz às vezes até um jogo bom E perde também muitas oportunidades Acaba criando uma situação Com o torcedor Uma situação de desconforto A torcida já infelizmente Já tem a imagem do Vitinho Dessa forma Deixa eu ajeitar aqui Beleza Vamos continuar Então A gente também Teve a situação aí Do Rogério Senna Falando do PP Que eu achei muito importante Jogador que entrou muito bem no jogo Esse sim Entrou muito bem no jogo Diferente do Vitinho O PP Com ofensividade Meteu uma bola na travessão Participou pra caramba Fez outros lances bonitos Eu gosto muito dos trabalhos dos dois Diego Alves e PP O PP Eu não conhecia O contrato dele acaba Ele falou dia 30 Aqui tá dia 31 Mas ele falou dia 30 Se a diretoria achar interessante Eu acho interessante A continuidade dele Então o Flamengo poderia Ficar de olho aí também No PP Jogador que não vai ser caro E que pode ser útil Até porque ele tá inscrito O Rogério Senna alertou pra isso Jogadores que estão inscritos Que não dá pra escrever mais no brasileiro A questão do Diego Alves É essa também É muito particular Ele falando do Diego Alves Dos dois Da diretoria E Diego Na questão financeira Eu não me envolvo Todos sabem do carinho Eu gosto muito do Diego Acho ele Um ótimo profissional Inclusive ontem A gente mostrou pra vocês As imagens Do treino A brincadeira do Rogério Senna Com o Diego Alves O Cuca Depois do jogo Falou que a responsabilidade Do jogo Da derrota de quatro Foi dele Responsabilidade do treinador Que põe time em campo Ele não se arrepende Diz que faria de novo Independente do placar Precisa da melhor condição possível Pra quarta Pra Libertadores E aí Eu vou falar sobre as reações Dos jogadores do Flamengo Mas eu gostaria de falar Mais uma vez O Menon Na chamada No texto nem tanto Mas na chamada Fazendo Um estardalhaço Uma coisa desnecessária Aquele Menon Comentarista lá do UOL Flamengo Cumpre a obrigação Goleia crianças E está forte na briga Cara Qual a intenção De você falar isso Goleia crianças Eu queria entender O porquê desse Goleia crianças Eu fico impressionado A outra situação O Gerson Publicou Nas redes Satisfação The Joker Aí colocou A foto Do Vidal São duas fotos Que ele colocou Bacana Eu gosto Quando o Gerson Volta a se manifestar A torcida do Flamengo Também se manifestou Muito Elogiando Rodrigo Caio E Natan Foram muitos Comentários Positivos Da nação Para Rodrigo Caio E Natan Teve muito engraçado Os flamenguistas Comemorando Rodrigo Caio E Natan Na zaga Tem um do Pela minha zaga Rodrigo Caio E Natan Eu dou a vida O pessoal falando Cara Muita gente Elogiando E aí o Natan Resolveu também Se manifestar Ele colocou o seguinte Feliz demais Pela vitória Seguimos juntos E motivados Por mais Só agradecer a Deus Por tudo Sensacional Natan E aí a gente teve Para completar Ai O Flamengo não jogou Com o Botafogo Alô Botafoguenses Fogão Net Reclamando Do pênalti Marcado No Everton Ribeiro Os caras estão reclamando Que o que explica Pênalti Igual Ao não dado Ao não dado Em calor Do Botafogo É marcado Para o Flamengo Compare Os caras reclamam Do Flamengo Fazem chororô Com o Flamengo Até quando Eles não jogam Com o Flamengo O jogo de vocês Foi com o Inter Vocês deram Um gol de presente Para os caras Vocês vão chorar É sério isso Que vocês vão chorar Botafoguenses Chorando Porque o pênalti Do Everton Ribeiro É igual Que não deram Para o Calu Ah pelo amor De Deus Cara Não é possível Compreender Quais os critérios Da arbitragem Do VAR Do Brasil Lances parecidíssimos São marcados Ou não De forma aleatória Neste domingo Mais um exemplo Pôde ser observado Do campeonato brasileiro Everton Ribeiro Do Flamengo Entra na área Dá um leve toque Na bola E espera o contato Do goleiro do Santos Que o atropela Pênalti marcado Comentaristas De arbitragem Concordam Porém Para o Botafogo Lance idêntico Não foi considerado pênalti Meu amigo O árbitro não deu Nem olhou o VAR Comentaristas de arbitragem Disseram que não foi pênalti Meu amigo Eu acho que Eu acho que você Tem que reclamar Na hora do jogo Do Botafogo Ficar utilizando o Flamengo Como parâmetro O tempo todo Já está chato isso Botafoguense Cara Olha só Se preocupa com o rebaixamento Com a questão Ela está lá embaixo Na tabela Quase caindo para a segunda divisão Pô se preocupa lá Esquece o Flamengo Esquece o Flamengo Tudo é o Flamengo É o Flamengo beneficiado Ah porque Igual quanto O Botafogo Não foi marcado Ah pelo amor de Deus Mas é um chororô Meu irmão Um chororô Galera é o seguinte Então eu vou finalizar O nosso vídeo aqui agora Agradecer quem está com a gente aqui É muito bom dia Para vocês Lembrando que 11h30 Acredito que a Isa A Isa vai fazer aí O Mengão 11h30 No canal Paparazzo O Brunegro 2 Quem puder acompanhar Eu agradeço A Isa sempre aí Cumprindo um excelente trabalho No canal Paparazzo O Brunegro 2 Muito obrigado Saudações O Brunegro Isso aqui é Flamengo Se inscreve aí Putãozinho vermelho Aciona a notificação Sininho Deixa aquele like maroto No vídeo Grande abraço Valeu galera Tamo junto Tchau